Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens e centes, professor Luciano Patologia. E hoje estaremos dando sequência, prosseguimento aos nossos estudos na disciplina, mais precisamente iremos seguir com a terceira de três partes do todo de nossa modesta abordagem sobre a interpretação de exames laboratoriais, entendendo logicamente que esta explanação, de maneira alguma, tenha o intento, o pensamento de esgotar este tão amplo, tão grandioso tema. Bem, creatinina. Na tela, um demonstrativo de um laudo, de um resultado laboratorial, dentro do formato que este exame chegará, será apresentado aos senhores e senhoras que me ouvem nesse momento, com seus respectivos valores de referência, para sua análise convencional, no caso, observando valores de referência, e ou funcional, fazendo a inter-relação de exames, de informações que serão apresentadas aos senhores e senhoras do paciente em questão. Bem, aqui o resultado, 0,81, valor de referência para um adulto, de 0,7 a 1,4 miligramas por decilímetro. Vamos trazer alguma informação agora, então, dentro do que significa a creatinina. Então, creatinina, certo? O rim tem como função básica a conservação de fluidos, ou, em outras palavras, a concentração da urina. Além desta função básica, possui três importantes papéis, que são a eliminação de substâncias tóxicas, a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico interno e a produção de hormônios. A função geral do rim pode ser avaliada pelo clearance, depuração renal de uma determinada substância. Creatinina, comigo aqui na tela. Na prática, o clearance de creatinina é o escolhido para a avaliação da função renal. A excreção de creatinina não é influenciada pela dieta e ela é filtrada livremente pelos glomérulos. Assim, é possível utilizar o clearance de creatinina para avaliar adequadamente a taxa de filtração glomerular, sendo um índice precoce da avaliação, o quê? Da função renal, superior à avaliação sérica isolada dos níveis de ureia e de creatinina. Além de avaliar a função renal, são úteis também para o acompanhamento da evolução da lesão renal e da resposta à terapêutica. Bem, seguindo ainda dentro do raciocínio da creatinina, a creatinina é um produto do catabolismo da fosfocreatina encontrada principalmente na musculatura esquelética. A produção diária de creatinina é constante e é proporcional à massa muscular e à função renal. Deve ser medida no sangue e também pode ser verificada na urina. Estamos discutindo a creatinina sérica, não é? A função renal normal depende da integridade de quatro aspectos da fisiologia renal. O fluxo sanguíneo, a filtração glomerular, a função tubular e a permeabilidade das vias urinárias. Segue comigo aqui, agora vamos discutir um pouquinho sobre o ferro, a dosagem de ferro cérico. Temos aqui resultado, temos aqui do lado direito os valores de referência e vamos aqui então contextualizar o ferro. O ferro é um elemento essencial. É necessário para a produção de hemácias normais, faz parte da hemoglobina, a proteína das hemácias que transporta oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. Níveis baixos de ferro causam anemia e a produção de hemácias microcíticas e hipocrômicas, com diferenciação de tamanho e coloração, não é? Quantidades excessivas de ferro são tóxicas e a absorção em excesso provoca acúmulo nos órgãos e tecidos, podendo causar lesão hepática, fígado, não é? E cardíaca. Comigo aqui na tela agora, dois parâmetros, não é? Que servem para verificar a função hepática. O TGO, aspartato aminotransferase, também conhecido como AST, e o TGP, alanina aminotransferase, também conhecido como ALT. Então, às vezes, vocês vão pegar exames que vêm descritos como TGO e TGP, e às vezes vocês vão pegar exames, resultados que vêm escritos como AST e ALT, não é? Então, dentro do mesmo raciocínio, só para os senhores observarem, uma que vem descrito TGO e AST, TGP e AST. Aqui vem o nome da AST, aspartato aminotransferase, e da ALT, alanina aminotransferase. Aqui já, o que significa TGO, que é transaminase oxalacética, e TGP, transaminase pirúvica, certo? Os senhores podem pegar resultados tanto descritos TGO, ou AST, e TGP, ou ALT. Aqui os valores de referência, e eu vou contextualizar para os senhores causas de elevação dos níveis séricos das aminotransferase. Então, causas hepáticas, por exemplo, geralmente é utilizado para ver função hepática. Mas existem causas também não hepáticas que podem produzir o seu aumento, certo? Então, na hepatite crônica B, hepatite crônica C, doença hepática alcoólica, medicamentos, ervas, drogas, na esteatose hepática, esteatohepatite não alcoólica, hepatite autoimune, a doença de Wilson, a deficiência de alfa-1, antitripsina, antitripsina, causas não hepáticas da alteração da AST, ou TGO, e da ALT, ou TGP. Então, doenças inatas do metabolismo muscular, doenças musculares adquiridas e exercícios vigorosos. Agora, na tela, nós temos a ureia, certo? Ureia, seu valor de referência, certo? Do lado direito na tela, vai de 15 a 50. Este resultado, que é o modelo, é o laudo, é o modelo de um resultado laboratorial dentro do formato de exame que chegará, que será apresentado aos senhores, não é? Então, a ureia, aqui neste caso, dentro do valor de referência adequado. Contextualizando a ureia, os níveis céricos de ureia, que vão de 10 a 40, eu só vou observar aqui com os senhores, olha, depende do laboratório, como já apontuado na primeira destas três partes, dessa nossa discussão sobre interpretação dos exames laboratoriais, depende do kit utilizado, o laboratório vai alterar um pouquinho os valores de referência. Aqui, no caso, na tela, um resultado de 15 a 50, estamos trazendo, por exemplo, pode ser de 10 a 40. Então, no laboratório, dependendo do kit que ele vai utilizar, ele vai enviar para os senhores os valores de referência que são preconizados por aquela empresa, por aquele laboratório. Então, os níveis céricos de ureia, de 10 a 40, são alterados por diferentes formas de ação sobre seu metabolismo. Os glicocorticoides e o hormônio tiroidiano aumentam e os níveis de androgênios e o hormônio do crescimento diminuem seus níveis céricos. Apesar de ser um marcador da função renal, é considerada menos eficiente do que a creatinina, como eu já apontuei anteriormente, pelos diferentes fatores não-renais que podem afetar sua concentração. No entanto, sua elevação é mais precoce e não sofre com a variação da massa muscular. A variação conjunta com a creatinina é útil no diagnóstico diferencial das causas de lesão renal. Os níveis céricos diminuídos são mais raros e decorrem de importante restrição da ingesta de proteínas, desidratação, reposição excessiva de líquidos durante a gestação e nas doenças hepáticas graves por diminuição da síntese da ureia. Ainda dentro do raciocínio da ureia, agora falando um pouco mais sobre a ureia cérica, a ureia é um produto do catabolismo de aminoácidos e proteínas. Gerada no fígado é a principal fonte de excreção do nitrogênio do organismo. É difundida através da maioria das membranas celulares e a sua maior parte é excretada pela urina, sendo que pequenas quantidades podem ser excretadas pelo suor e degradadas por bactérias intestinais. É livremente filtrada pelos glomelos e é dependente da velocidade do fluxo urinário ligado diretamente ao grau de hidratação. Grande parte da ureia filtrada é reabsorvida passivamente nos túbulos proximais. No indivíduo saudável, sua concentração varia de acordo com diferentes fatores, tais como o conteúdo proteico da dieta e a hidratação. Bem, acompanhe comigo aqui uma breve explanação, breve resumo, certo? Na tela está apresentada para os senhores sobre o nosso sistema endócrino. Então, o hipotálamo ligado à hipófise por esse eixo hipotálamo-hipofisário e a hipófise com seus compartimentos, com a sua compartimentalização, a denohipófise e a neurohipófise e os respectivos hormônios liberados. Bem, eu vou pontuar alguns exames agora que nos permitem ver a função do nosso sistema endócrino. Então, aqui na tela, mostrado para os senhores hipotálamo, hipófise, no caso, a denohipófise e a neurohipófise e os respectivos hormônios liberados. E eu vou discutir com vocês alguns hormônios que nos é permitido realizar e observar, dentro desse contexto, a função do nosso sistema, como é que está a função do nosso sistema endócrino. Só para a gente relembrar, então, só para a gente raciocinar um pouquinho aqui, glândulas endócrinas eliminam suas secreções, abrangentemente denominadas hormônios, diretamente a nível sanguíneo, e as glândulas exócrinas eliminam suas secreções para fora do corpo ou para cavidades internas do corpo. Elas possuem um canal ou duto de saída para as excreções. Por exemplo, aqui, falando de glândulas endócrinas, glândula lacrimal, mamária, salivar, sebácea, glândula sudorípara. E aqui, quando discutimos de glândulas, falamos de glândulas anfícrina, elas têm ações mistas, elas atuam dentro do contexto de glândulas endócrinas e dentro do contexto de glândulas exócrinas. Aqui, então, alguns exames que nos permitem observar o nosso sistema endócrino. Exame do estradiol, com seu respectivo valor de referência na tela do lado direito. E contextualizando o estradiol, é o principal hormônio responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, e é fundamental que esteja em níveis adequados para a concepção. Valores diminuídos podem ocorrer em insuficiência ovariana. Inicialmente, seus níveis urinários e cérex diminuídos são acompanhados por altos níveis céricos de LH, o hormônio luteinizante, e o hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante. Menopausa, síndrome de Turner, uso de contraceptivos orais e gravidez ectópica. Ainda dentro do raciocínio de estradiol, valores aumentados podem ocorrer em algumas situações, como tumores ovarianos, tumores feminilizantes, adrenais, puberdade precoce, doença hepática, gravidez, ginecomastia masculina. Ainda dentro do raciocínio de observação da ação do sistema endócrino, a progesterona na tela para os senhores, os valores de referência, progesterona, o hormônio da progesterona é produzido pelo corpo lúteo aproximadamente 15 dias depois do início da menstruação. Desta maneira, ele é liberado durante a segunda fase do ciclo menstrual. Isso aponta a sua principal função, que é promover a preparação do endométrio para a gravidez. Bem, vamos acompanhar agora a prolactina com o resultado desse paciente e, do lado direito, os valores de referência dentro de um raciocínio convencional. Sempre lembrando que, dentro do possível, deve ser feita também uma análise funcional, ou seja, a interrelação desses exames, das informações que lhe são fornecidas do paciente. Contextualizando a prolactina, este hormônio é produzido pela glândula hipófise, que está localizada no interior da caixa craniana, numa depressão óssea chamada de célula túrcica, conhecida também como hormônio do leite. A prolactina é importante para o desenvolvimento das mamas e, por consequência, para o aleitamento. Fora do período gestacional, a importância da prolactina se relaciona ao controle de outros hormônios femininos. Assim, o hormônio está envolvido na regulação da menstruação e da ovulação. Comigo aqui na tela, ainda dentro desse raciocínio de exames que podem ser realizados para ver o nosso sistema endócrino, né? TSH, hormônio tírioestimulante, também com os seus valores de referência. E aqui eu aproveitei para trazer para os senhores os resultados, né? Também das dosagens da triiodotironina T3 e da tiroxina T4. Bem, aqui na tela eu trago para vocês acompanharem comigo algumas situações de TSH normal ou alterado, do T4 normal ou alterado e do T3 normal ou alterado. Eu vou ler aqui um item, os senhores podem acompanhar depois a seu tempo, né? Lendo essas informações. Mas, por exemplo, no hipertireoidismo subclínico, eu tenho TSH baixo e tenho T4 normal e T3 normal, né? Por exemplo, na doença não tireoidiana, síndrome de doente e o tiroidiano, eu tenho TSH baixo, o T4 normal, baixo ou elevado, e o T3 baixo. E assim sucessivamente, os senhores vão acompanhar aqui situações diferenciadas onde eu tenho alterações ou normalidades de TSH, T4 e T3, tá? Segue comigo aqui na tela, então. Agora vamos discutir a glicose, certo? Eu trago aqui um exame, eu trago aqui para vocês o valor de referência adotado por esse laboratório, eu pondero com vocês, que é só para não esquecermos, por exemplo, de 60 a 99, estamos falando do indivíduo normal, eu coloquei aqui um valor de 70 a 140, quando nós temos, por exemplo, um indivíduo insulino independente, porque você não pode manter a glicemia dessa pessoa a 60, muito baixa, porque ele toma a insulina e de repente não faz as alimentações adequadas e você pode ter uma hipoglicemia, tá? Também é importante você observar os valores pós-plandiais, né? Então, a gente está falando de 60 a 99, no indivíduo normal e com um jejum depois de um determinado tempo, né? Eu trago aqui alguns valores, só para você refletir que no insulino dependente a gente é um pouco mais flexível e quando a gente está falando de pós-plandial também existe uma certa flexibilidade. A glicemia, né? Está elevada em diabetes, lúper e tematoso, nefrite, lesões cerebrais, infecção em geral, gravidez, estresse, queimadura, pancreatite aguda, diminuída em jejum prologado, tumor pancreático, sepsis, hipertireoidismo, vômitos constantes, lesões hepáticas extensas. Aqui um aparelhinho para a realização da glicemia capilar. Isso é fácil, é de uso doméstico, fácil manuseio, bem simples, você encaixa a tirinha no aparelho, ele liga sozinho, você oferece a ele uma gotinha de sangue na ponta dessa tira e, consequentemente, em 30, 40 segundos, você tem o resultado da sua glicemia ali, aleatória, né? Só para a gente retomar, isso aqui é uma foto, tá? Como é que está a tua glicemia naquele momento, naquele dia, está representando a tua alimentação, o teu estado, né? Também endócrino, emocional, está representando a tua glicemia naquele momento. Aqui na hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, também conhecido como HbA1c, é um filme, não uma foto, um filme dos últimos três meses da sua glicemia, certo? Ele vem apresentado dentro de um formato diferente, então os seus valores, por exemplo, seguem aumentando. De 5 a 6, eu tenho a glicemia de 80 a 120. Depois você vai ver que, de 6 a 7, ela aumenta 30 miligramas por decilitro. É de 30 em 30, né? De 7 a 8, vai de 150 a 180, de 8 a 9, vai de 180 a 210. E o porquê o normal é 6, tá? De 80 a 120, se nós acabamos de dizer que a glicemia em jejum tem que estar de 60 a 99, de 70 a 99. Por quê? Porque aqui é a média da glicose durante o seu dia inteiro. Então você levanta, em jejum muitas vezes, você faz o seu café da manhã, muitas vezes você come uma fruta lá pelas 10, depois almoça, depois tem um lanche da tarde, depois você janta. Então nós temos alterações da sua glicemia durante todo o dia e, consequentemente, a hemoglobina glicada ou a hemoglobina glicosilada ou HbA1c, esses são sinônimos, ela é a média da sua glicemia durante todo o dia. Comigo aqui na tela, a proteína C reativa, PCR, tá? Observa processos inflamatórios. A PCR eleva-se rapidamente após o estímulo inflamatório de 4 a 6 horas, marcador precoce. É lógico que estamos falando de seres humanos e reagimos de forma diferente. Isso é uma média, uma perspectiva, né? Na ausência de estímulo inflamatório crônico, normaliza-se em 3 a 4 dias, né? A proteína C reativa, uma substância produzida no fígado e que está presente em pequenas quantidades no sangue de pessoas saudáveis. Em episódios de inflamação e infecção aguda, sua concentração pode aumentar até mil vezes, dependendo da intensidade do processo inflamatório. É uma das principais proteínas de fase aguda, não é? É útil no diagnóstico e segmento de diversas doenças, por exemplo, doenças reumáticas, neoplasias, processos infecciosos bacterianos. A proteína C reativa, ela aumenta em processos inflamatórios. Aonde está acontecendo a inflamação? Depende da clínica e de outros exames complementares. Aqui mais algumas informações sobre a proteína C reativa, eu peço ao senhor que acompanhe comigo agora este exame chamado CKMB. Esse CKMB, essa creatinofosfoquinase, a fração MB, geralmente é solicitada por alteração do trabalho da musculatura. Então, quando eu tenho uma alteração de trabalho muscular, eu tenho a alteração da CK. Em particular, esse exame é pedido quando suspeita-se do infarto do miocárdio, da musculatura cardíaca. Então, você solicita esse exame quando alterado. Basicamente, eu estou tendo uma alteração cardíaca. Aqui eu trouxe para vocês, também a liberdade de trazer, três exames. O CA-125, que apresenta seus respectivos valores de referência. CA-15.3, com seus respectivos valores de referência. E o CA-19.9. Estes exames, nós chamamos de marcadores tumorais. Não é regra, mas a alteração destes exames, respectivamente, pode nos levar a refletir sobre uma possível presença, um possível desenvolvimento de neoplasias nestes órgãos que eu vou descrever com vocês agora. CA-15.3, é o exame normalmente solicitado para monitorar o tratamento e verificar recidível de câncer de mama. CA-19.9, tem como objetivo identificar a presença dessa proteína no sangue e auxiliar no diagnóstico de alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de pâncreas. Existem outros exames para ver câncer de mama, existem outros exames para ver câncer de pâncreas. E comigo aqui na tela, o CA-125, é muito utilizado para verificar o risco de pessoas desenvolverem algumas doenças como câncer de ovário, endometriose, ou cístono ovário, por exemplo. Segue comigo aqui, mais um exame dentro desse raciocínio de marcadores tumorais, a alfa-fetoproteína, com seu resultado, e também, do lado direito, com seus valores de referência. A alfa-fetoproteína, ou AFP, é o exame mais comumente utilizado em pacientes com suspeita do quê? De câncer hepático, carcinoma hepato-celular, ou CHC. Estamos caminhando para o final dessa nossa reflexão, dessa nossa terceira parte, de três partes, de interpretação de exames laboratoriais, o beta-HCG, que está buscando o quê? Dosar gonodotrofina coliônica humana. Então, o beta-HCG é um hormônio produzido durante a gravidez pelas células precursoras da placenta. Ele é um componente do hormônio gonodotrofina coliônica conhecido como HCG, que só é produzido quando ocorre a fixação do feto na parede uterina. Alguns exames de sangue podem ajudar a diagnosticar tumores testiculares. Certo? muitos dos senhores já viram pedindo testes de gravidez para homem. Muitos cânceres de testículo secretam níveis elevados de alfa-fetoproteína, como eu acabei de discutir anteriormente, e de gonodotrofina coliônica humana. Bem, e o último exame nosso, creio que, dessa interpretação de exames laboratoriais, o cortisol, certo? Dentre outras situações que ele pode ser solicitado, ele serve para medir nível de estresse, como é que está o estresse do paciente, né? E aqui, os senhores observam o resultado, o respectivo resultado, e os valores de referência. Deve ser atentado para o horário de coleta, que está descrito para os senhores observarem, existe um horário específico para coleta, certo? E também alterações quanto aos valores de referência para homem e para mulheres. Bem, eu quero agradecer você pela companhia até aqui, muito obrigado e até mais. Obrigado,